É como encaminhar o pessoal. O pessoal está em obstrução, presidente. Mas é muito difícil ter argumento a favor de um projeto que dá ao presidente o poder de transformar deputados, senadores, governadores, prefeitos em pedintes, com pires na mão. Ao mesmo tempo, como admitir remanejamentos que atingem de morte políticas como a política de reforma agrária, voltada à agricultura familiar, ou mesmo política de ciência e tecnologia, se nos últimos dois anos a redução para a ciência e tecnologia foi de 35%, são dados oficiais. Por outro lado, há dois anos tem um navio com 5 mil cabeças de gado que já viraram ossadas, 60 milhões quando se tira dinheiro da reforma agrária para tirar do fundo.